Boa noite, turma. Estamos aqui seguindo com esse vídeo explicativo sobre a Primeira Revolução Industrial. Só lembrando que eu cheguei até a mandar um áudio explicativo sobre esse conteúdo, mas seguindo o relato da maioria dos alunos, estavam ocorrendo alguns problemas para abrir o arquivo de áudio. Então, estou seguindo aqui com esse vídeo explicativo sobre o conteúdo de Primeira Revolução Industrial. Turma, como nós falamos em Primeira Revolução Industrial, essa primeira é justamente para diferenciar de outros processos históricos de Revolução Industrial que existiram e ainda estão ocorrendo, de certa maneira. Como a Segunda Revolução Industrial, que ocorreu na segunda metade do século XIX, falaremos sobre isso mais à frente. Como até a terceira ou quarta Revolução Industrial no mundo da informática, da internet, já no século XX, século XXI, século ao qual nos encontramos, né? Mas a Primeira Revolução Industrial tem algumas características bem específicas. E, em comparação à Segunda Revolução Industrial, é bom ficarem atentos em relação a essas características, essas peculiaridades da Primeira Revolução Industrial, porque nas avaliações de Enem e vestibular, a banca quer justamente saber se você consegue identificar as diferenças entre as características da Primeira Revolução Industrial e da Segunda Revolução Industrial. Então, vamos lá. A Primeira Revolução Industrial, ela deve ser entendida como resultado, ou como resultante, de um processo de transformação dos meios de produção, da forma de se produzir riquezas, nas sociedades ocidentais, principalmente, estamos falando aí da Europa Ocidental, e da Inglaterra, né? Vamos entender o porquê dessa relevância da Inglaterra na Primeira Revolução Industrial. Quais foram esses processos, essas transições que ocorreram no mundo do trabalho e nos meios de produção? É a transição do artesanato para a manufatura e da manufatura para a maquinofatura. Primeiro, vamos rapidamente definir aqui esses conceitos, que parecem ser bem familiares a nós, mas muitas das vezes temos dificuldade em fazer uma definição mais precisa do que é artesanato, do que é manufatura. O artesanato é aquela forma de se produzir na qual o mesmo indivíduo participa de todo o processo de produção. Então, imaginem um marceneiro, esse mesmo indivíduo, ele vai projetar a cadeira, a mesa, ele mesmo vai na floresta cortar a pobre coitada da árvore, serrar, parafusar, pintar, estofar e comercializar esse produto. Então, artesanato, o mesmo indivíduo participa de todo o processo produtivo. Na manufatura, o trabalho continua sendo feito à mão, mas já ocorre uma divisão do trabalho. Então, um vai cortar a árvore, outro vai serrar, outro vai parafusar. Isso faz com que a produção se apresente de maneira muito mais dinâmica, e os produtos consigam ser feitos de maneira bem mais rápida. Já na maquinaufatura, nós temos aí a introdução das máquinas no mundo do trabalho. A força motriz principal dos meios de produção passa a ser a máquina. Os seres humanos passam apenas ali a operar as máquinas, tendo o seu ritmo de trabalho determinado pelo ritmo das máquinas. Então, o primeiro ponto sobre a primeira revolução industrial é entender essa transição do artesanato para a manufatura e para a maquinaufatura. e para a maquinaufatura. Obrigado.